Olá, queridos, canal Apocalipse e Final dos Tempos, 26 de fevereiro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar a experiência de uma criança. Exatamente isso, de uma criança. Já é o segundo vídeo que eu faço dessa criança. O nome da mãe é Jana Hardt e a criança, se eu não me engano, tem 3 ou 4 anos. E é uma criança, sim, privilegiada, que ela vive em si experiências tremendas. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E o Senhor tem se derramado e as crianças também estão recebendo. Então, esse aqui é o e-mail da irmã Jana. Muito obrigada, minha querida, por ter me encaminhado mais esse e-mail e ter compartilhado a experiência do seu filho. Então, vamos lá. Olá, minha querida irmã. Fiquei muito feliz quando assisti o vídeo e me emocionei. Muito também. Sempre que conto esse testemunho para as pessoas, eu me emociono. Minha mãe também, quando eu mandei o vídeo, ela chorou bastante. Então, queridos, se você quiser ver o vídeo, caso ainda não tenha visto, eu vou deixar aí no primeiro comentário. Esses dias em casa, aconteceu algo muito lindo também. Meu filho estava brincando no tapete do quarto e eu estava sentada e observando brincar. Então, ele parou o que estava fazendo e ficou procurando algo à sua volta e disse que, mãe, acho que Deus está falando comigo. E eu perguntei a ele, o que foi que Deus falou? E meu filho disse que ouviu Deus dizer assim, onde você está? Eu fiquei surpresa que meu filho já até conhece a voz de Deus. Então, eu falei para o meu filho que Deus está com saudades dele e quer conversar com ele. E pedi para o meu filho para irmos orar. Meu filho ajoelhou comigo e começou a orar, fazendo uma linda oração que até me emocionei. Quando foi no outro dia, meu filho acordou, todo feliz, me dizendo, Mãe, eu sonhei com Jesus e eu perguntei, como foi? Meu filho disse bem assim, Jesus estava ao lado da minha cama e me deu um abraço e disse que estava cuidando de nós. Irmã, é tão bom saber que esse nosso Deus é bondoso, está tão perto de nós. Ele nos mostra seu amor por diversas formas, até mesmo a uma criança, que são puras de coração. Muito obrigada por compartilhar meu testemunho. Sou muito grata a Deus por vivenciar essa experiência que enche meu coração de esperança. E certeza, num Deus tão real e tão grandioso, toda honra e toda glória ao nosso Deus, Cristo Jesus. Um abraço, querida irmã. Ah, amados, que coisa tremenda, né? A criança ouvi a voz e ainda diz assim, Mãe, acho que Deus está falando comigo. E eu perguntei a ele, o que foi que Deus falou? E o meu filho disse que ouviu Deus dizer assim, Onde você está? E a mãe tem o discernimento que Deus está com saudade dele, ou seja, quer que ele se aproxime. Que coisa linda. Então, ele tem uma experiência acordado, ele ouve a voz de Deus, aí vai dormir, minto, aí vai orar, depois dorme, aí tem um sonho com o Senhor Jesus ali do lado da cama dele. E ainda deixa um recado, disse que estava cuidando de nós. É um presente atrás do outro, né? Só em ouvir a voz do Senhor, já é algo que nos deixa assim, sem chão. Depois, ainda sonhar e ainda deixar um recado desse, ele está cuidando de nós. Maranata, realmente o Senhor nos deixa assim, constrangidos. Constrangidos com o amor dele, com o cuidado dele com as nossas vidas. E esse foi, queridos, o derramar de papai na vida dessa criança. O Senhor tem feito isso nos nossos dias. E nós estamos sendo testemunha ocular de tudo que ele tem feito. Maranata, o espírito e a noiva dizem, vem. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.